Uau! Seja bem-vindo ao 12º capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia do autor Joseph Murphy. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial, sobre o novo conceito da reencarnação. E você pode estar compartilhando este vídeo com as pessoas que você acredita que sejam importantes para você. Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo começa. Sua mente é sua maior riqueza. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu convido você para estar se inscrevendo. E também que você ative o sininho para receber as notificações do próximo capítulo. Que estão sendo fabulosos, ensinamentos extraordinários e reveladores. Vem comigo para o 12º capítulo. E como dissemos no último capítulo, que esse seria revelador. Uma nova explicação sobre a reencarnação. Embarque conosco nesta jornada. Um novo exame da reencarnação. Deus é o eterno agora. É intemporal. Sem espaço, nem distância, nem idade, nem rosto, nem forma ou corpo. É o espírito vivo todo poderoso dentro do homem. Neste capítulo, o autor não está tratando com teorias de tempo e espaço. Embora não tenha qualquer desavença com os que discordam das suas posições. Você é aquilo que você acredita. Mas o autor acredita que chegou o momento, no campo das leis mentais e espirituais, e em nosso pensamento e prática, de tomar uma decisão definitiva sobre o que fazer com o assunto, tal mal compreendido, da reencarnação, na qual muitas pessoas no mundo inteiro acreditam. O ponto mais alto da teoria da reencarnação é melhorista, isto é, o homem está se tornando melhor através do lento processo extremo de voltar repetidas vezes através do útero de uma mulher, até o momento em que se torna perfeito e não mais voltar. Nada se faz nesse processo inconsciente, arraigado na mera transmissão do hábito em relação ao desafio vibrante. Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós significa que você é, e é espiritualmente perfeito, pois a realidade de cada pessoa é o espírito de Deus interior. Não devemos nos entregar ao erro racial, perpetuado pelos que não compreenderem que nós somos vítimas do passado. E que é intemporal, está dentro de nós. Um novo começo é um novo fim. Eu sou o álfega, o ômega, diz o Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Vamos vestir o traje da sabedoria, da verdade e da beleza, ao invés dos trajes do homem pobre, homem doente, mendigo e ladrão, através dos ciclos do tempo e espaço. Einstein levou-nos ao portão do lindo templo ao derrubar os falsos deuses em tempos e espaço, revelando que o tempo não existe, apartado de nossa mente ou percepção. O tempo é um estado da mente, o seu relacionamento com os eventos. O tempo é uma sucessão de eventos num todo unitário. Comenta-se que Einstein explicou a relatividade com as seguintes palavras. Se você conversa com uma moça bonita durante uma hora, parece que foi um minuto. Se você sentar na estufa quente por um minuto, parece que foi uma hora. E eu convido você para fazer um exercício neste momento. Pegue o seu celular e coloque o despertador por um minuto, ou o cronômetro por um minuto. Fique em silêncio, ouça a sua voz interior. Preste atenção em você mesmo, e você perceberá que um minuto parece uma eternidade. E ao mesmo tempo, quando você está atrasado, um minuto parece voar. Isso quer dizer, neste tema, que o tempo é psicológico. A maneira como você pensa e sente. Não estamos nos referindo ao tempo solar baseado no movimento da Terra ao redor do Sol. Isso é contado em dias em 24 horas. E cada 24 horas tem uma hora de 60 minutos. Como dizia ontem em uma conversa com uma amiga. Ficamos aqui por uma hora e meia conversando. E parece que foram apenas 5 minutos. Nem vimos que o tempo, que o dia, escureceu. Assim, muitas vezes, você senta ao lado de pessoas onde você não tem assunto. E as horas parecem não passar. Quando você sentar ao lado de pessoas sábias e que ensinam você algo que você ainda não sabia, o tempo parece flutuar. É assim a nossa vida. O tempo do relógio não é o mesmo tempo de Deus. O tempo do sentimento. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 21, diz Então passou Jesus a dizer-lhes Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Estavam esperando que o Messias chegasse. Mas o Messias está dentro de cada um. É a presença de Deus. Nunca nasceu e jamais irá morrer. Sempre lhes está prontamente à sua disposição. A paz é o agora. A harmonia é o agora. O amor é o agora. A alegria é o agora. A beleza, a paz, o poder. Tudo é o agora. Assim como a iluminação, a inspiração e o poder curativo. Tudo é o agora. Todos esses são fatores de Deus e você pode usufruí-los agora mesmo. Ao invés de esperar para fazê-lo dentro de 50 anos. Quando me aposentar ou então quando eu parar de trabalhar. Seu Salvador está dentro de você. É a presença de Deus. A única presença. O poder, a causa e a substância. Deixe que Deus desperte em você. Vamos começar a nos despojar de todos os disfarces e sintonizar com o infinito. Afirmando que tudo que é verdade de Deus é verdade nossa. Isso significa essencialmente que devemos deixar de acreditar na ronda automática e exaustiva de renascimentos no plano tridimensional. Em que nos vestimos com trajes subalternos de escravos de pensamentos e vidas carnais e materiais. O pensador científico, espiritual, encara a teoria da reencarnação de um ponto de vista inteiramente novo. O pensador científico começa com o padrão da montanha, no qual o homem está unido a Deus. Devemos deixar de tentar de nos tornar o homem iluminado e a semelhança de Deus. Baseados na crença lenta de milhões de pessoas que confiam no karma e reencontro para despertarem com trajes que não se ajustam a um filho do infinito, uma criança da eternidade. Todos devemos usar o traje apropriado, o ânimo e o sentimento, que é o manto real inconsutil. Caso contrário, permaneceremos nas trevas da ignorância espiritual. Se todos os seus pensamentos fossem de amor, paz e harmonia durante o dia inteiro, seu corpo se tornaria tão rarefeito que as vibrações moleculares o tornariam invisível. Contudo, estaria aqui. Seus entes queridos o cercam neste momento, separados somente pela frequência. A lei da vida é a lei da fé. Ao acreditar na teoria da reencarnação, ou ciclos incontáveis de renascimento nessa terra, você se afasta do porto seguro e cai da graça espiritual. A experiência subconsciente em ciclos de renascimento carnal, para espiar ou reparar pecados, erros ou crimes em vidas anteriores, prende-o à servidão espiritual, indicando um sentimento de culpa. Tudo isso resulta em auto-punição, já que o espírito ou princípio da vida, Deus, em você não condena nem pune. Todo julgamento é concedido ao Filho, que é a sua mente. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Comece agora a se despojar de todos os fogos carmáticos e purgatórios, pela verdade, fé e crença no amor de Deus e na beleza de Deus, aqui e agora, enveredando pelos campos de verdade e beleza. Não se deixe iludir por uma miragem de mero melhorismo. Recuse-se a ficar satisfeito com qualquer coisa, exceto a terra prometida da realidade espiritual. O vinho da sabedoria espiritual Nos círculos médicos é habitual se destacarem os manuais de patologistas e medicamentos de ontem. Da mesma forma, descarte-se dos trajes antigos de homem pobre, homem doente e etc. E chegue ao momento da decisão da sua mente, em que o melhor vinho da sabedoria espiritual será oferecido aos convidados que anseiam por algo mais pleno. A nova física nuclear, com grande coragem e fé, também descartou sem qualquer hesitação o errado conceito atomístico de ontem. Os físicos expressam os seus milagres com a transmutação nuclear, fusão do espaço, televisão, rádio, viagens espaciais, energia atômica. A ciência também está começando a se joelhar e orar diante do altar do ser. Trabalhando no vinhedo da própria mente, você também pode produzir os melhores frutos. Abra a mente e o coração ao fluxo do Espírito Santo. Todos os conceitos sem valor devem ir para o limbo da ignorância espiritual. Entre eles destacam-se a teoria da reencarnação, pelo qual o processo e o progresso é determinado pelo pensamento antigo e secular. Quando Jesus disse Não vem o reino de Deus com visível aparência. Não dirão Ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 Não estavam antecipando a relatividade dos conceitos no tempo e espaço? Quando ele declarou Agora é o tempo da oportunidade. Agora é o dia da salvação. Livro de Coríntios 2, capítulo 6, versículo 2 Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo Erguei os vossos olhos e vejo os campos, pois já branquearam para a ceifa. Livro de João, capítulo 4, versículo 35 E Antes que Abraão exista, eu sou João, capítulo 8, versículo 58 Não estava destruindo o tempo e espaço em termos de salvação da alma e redenção do homem da servidão das erôneas crenças orientais e ocidentais? Jesus demonstrou a ressurreição imediata Assim, abreviando todo o processo de reencarnação no caminho para a terra prometida da realização espiritual Hoje estarás comigo no paraíso Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43 Não amanhã, na próxima semana ou no ano que vem Pois aos olhos dele o tempo não existe Livre-se mentalmente da prisão física a que se impôs psicologicamente Torne-se um filho de Deus e alcance a alegria sobre as estrelas matinais Da luz, do amor, verdade e beleza Que são intemporais e iluminam os céus da sua própria mente A verdadeira encarnação Abandone todos os altares e ídolos inferiores e comungue com Deus que habita em você De mãos limpas e coração puro Todas as coisas são puras para os puros Livro de Tito, capítulo 1, versículo 15 Cada vez que você reza, se apropria mais a divindade Teve uma reencarnação em termos espirituais A verdadeira reencarnação é o nascimento de Deus em sua mente e coração Em que você é invalidado por um frenese de Deus Torna-se inibriado de Deus Isso não significa que você tenha que renascer nessa terra ou planeta A palavra terra significa muito mais do que este mundo em particular Terra no Ixing e na simbologia significa manifestação Que você também significa que você pode expressar e experimentar Uma extensão maior da divindade na próxima dimensão da vida Para onde vai em todas as noites de sua vida E que homens em sua ignorância chamam de morte Como pode Deus morrer? Deus é o Espírito vivo em você Outro dia ouvi um professor me dizendo Você nasce e morre todos os dias Quando você deita, dorme e acorda no dia seguinte O que você faz enquanto você dorme? Somente o seu subconsciente sabe E é no subconsciente que tudo acontece A sua vida está em seu subconsciente Todas as histórias vividas e experimentadas Estão armazenadas em seu subconsciente E enquanto você dorme, é ele que organiza as suas ideias E faz a manifestação de tudo aquilo que você acredita Assim, na escritura, em Du está escrito O Espírito nunca nasceu e nunca morrerá A água não o molha O fogo não o queima O vento não o sopra Assim sendo, por que você deve lamentar Aos seus entes queridos em outra dimensão? A vida é crescimento É expansão É renovação A jornada deles é para a frente E para cima Para Deus Vão de glória a glória De força em força De sabedoria a sabedoria superior Pois não há fim para a glória Que é o homem O que é verdade num plano da vida É verdade em todos os planos Os seus entes queridos na próxima dimensão Crescem, aprendem e se expandem em sabedoria Há mestres lá Assim como aqui Na verdade, os entes queridos estão ao nosso redor Embora separados por incidências de vibrações Este é um mundo de densidade, frequência e intensidades A criança cuja vida se apagou no útero materno Vive para sempre É uma nota de ornamento na sinfonia de toda a criação Numa grande sinfonia Todas as notas são importantes A criança cresce, se expande, se desenvolve E escuta toda a sinfonia Tendo um acesso subjetivo a todos os entes amados Neste plano e no próximo Os quais, através do amor, se integram na grande sinfonia Chamada de música das esferas Jesus, Moisés, Buda, Paulo e outros iluminados São os grandes maestros que conduzem a todos nós Na grandiosa sinfonia da criação Você não é vítima de karma O karma geralmente é considerado como força gerada pela ação de uma pessoa Sendo o principal motivo do hinduísmo e do budismo Para a sucessão de renascimentos e mortos Até que se alcance a libertação espiritual Quando então ficam livres dos efeitos de tal força Encare-o de uma maneira simples É a lei da ação e reação Do semear e colher Tudo o que se grava no subconsciente Se manifesta como experiência, eventos, circunstâncias e condições Quando se aprende as leis da mente Não se é mais vítima, mas sim um vitorioso Não há tempo nem espaço no princípio da mente Portanto, você pode começar, neste exato momento A transmitir ao seu subconsciente Novos padrões vitais de harmonia, plenitude, beleza, alegria, amor E boa vontade para todos Haverá uma reação automática no seu subconsciente De acordo com os seus pensamentos e imagens Espirituais e habituais Imagine um balde cheio de água suja E nele despeje água destilada Até mesmo gota a gota Se tiver paciência Acabará por ter uma água pura e limpa Que poderá até mesmo beber Da mesma forma, você poderá limpar os estábulos Que estejam sujos há mais de 40 anos Para a água que você usa Não faz a menor diferença se os estábulos só ficaram sujos ontem Ou assim já estavam há 50 anos O mesmo acontece quando você despeja no seu subconsciente As águas da vida Maravilhas irão ocorrer em sua existência Reserve um tempo pela manhã e pela noite E afirme com sentimento e convicção E alegria a seguinte mensagem Os oceanos infinitos da vida, amor, alegria, verdade e beleza Estão fluindo através de mim Harmoniosamente, pacificamente Revigorando, limpando, curando E transformando todo o meu ser A plenitude e paz de Deus Reino, supremas na minha mente e coração Estou purificando ou entou o canto da alma exultante Na medida em que saturar o seu subconsciente Com essas novas verdades Irá gradativamente eliminar da mente Mais profunda todos os padrões não positivos Instalados e impressos em sua mente Durante ao longo de sua vida A pressa muda as coisas ao mudar a pessoa que está orando Não importa qual seja o problema Ou quão difícil possa parecer É de ocorrência de pensamentos e emoções negativos Alojados em suas profundezas subjetivas Por voar da mente com as verdades de Deus Ou seja, as verdades eternas Você alija e neutraliza Tudo o que é contrário a Deus Quando você decidir mudar a sua vida Mudando a forma como você pensa Sente e age sobre si mesmo Automaticamente estará começando a mudar sua vida E o convite que eu venho fazer até você Neste momento É para que você analise O que não estiver bom em sua vida E que você não esteja gostando Para que você transforme E viva uma vida extraordinária Vamos supor então Que você tenha usado erroneamente Os princípios da matemática durante 20 anos E que talvez tenha causado Inúmeras dificuldades e prejuízos financeiros A sua conta bancária E só agora que você aprendeu a somar Subtrair, multiplicar Certamente compreende que os princípios da matemática Nada tem a ver com você No instante em que começa a usá-los de maneira correta Há uma reação automática O engenheiro está construindo uma ponte Tem que se conformar com os princípios da matemática Aprende tudo a respeito de tensões Quando constrói uma ponte Está fazendo uma prece Porque se conforma Com o princípio universal Que existia antes do homem caminhar sobre a terra Se você está usando erradamente Os princípios da lei e da química Vai ter muitos problemas Mas quando aprende tudo sobre valência Leis da atração, repulsão Peços atômicos Podem produzir compostos maravilhosos Que irão abençoar a humanidade O bom senso lhe diz Que os princípios da química Não tem qualquer ressentimento contra você Só porque não os usou antes de maneira correta A mente também é um princípio Quando se pensa o bem O bem se segue Quando se pensa negativamente O que se segue é a negação e sofrimento O karma ou lei da ação e reação É inexorável Somente enquanto não oramos Um novo começo é um novo fim Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Apocalipse 22, 13 As mudanças da atividade mudam tudo Transformai-vos pela renovação De vossa mente Romanos 12, 2 O falecido Ernest Holmes Autor de A Ciência da Mente Contou-me que havia estudado Com Emma Curtis Hopkins A qual lhe falara Certa ocasião De um evento maravilhoso Registrado nos arquivos De uma instituição penal estadual Vou contar a essência Há mais de 70 anos Um homem foi condenado a forca Durante o intervalo Entre a sentença e a execução Ele tornou-se consciente Do amor e verdade Em relação a Deus Num panfleto que lhe deram Aprendeu que Deus Era o libertador dos maus Tu és tão puro Que seus olhos Não podem ver o mal E a opressão Não podes contemplar Abacuque 1, 13 Deus não condena Não julga E não pune Você é que pune A si próprio Pelo uso errado da lei Este assassino Olhou para Deus E seu amor Contemplou as maravilhas De tudo Procurou o rosto Do bem supremo Quando olho para o seu rosto Eu o reconheço Deus não possui rosto Forma ou corpo Deus é espírito Ou seja Ele reconheceu A grande verdade Porque o Senhor é bom A sua misericórdia dura Para sempre E de geração em geração A sua fidelidade Salmos 100 Capítulo Versículo 5 O homem de fato Cometeram o homicídio Pelo qual fora condenado Para a grande confusão E perplexidade Dos agentes da lei A plataforma da força Que normalmente se abria A menor pressão Não se mexeu Quando ele pisou nela Tentaram outras vezes Em vão Até finalmente decidirem Dar-lhe a liberdade A eficácia da proteção Do alto Que significa a adoração E veneração de Deus A presença divina Mas a transformação Do seu coração Não evitaram o chamado Karma de sucessão E causa e efeito Permitindo ao assassino Ingressar numa nova ordem De experiência E consciência Emancipada O amor de Deus Supera todo E qualquer compreensão Ilumina os caminhos Que trilhemos E as maravilhas E bênçãos de Deus Não tem fim Foi o que aconteceu Com este homem Quando ele entendeu Que o poder curativo E o poder infinito De Deus Está dentro do homem Ele conseguiu fazer Com que aquela guilhotina Não se movesse Naquele momento Através do poder Do seu pensamento E é isso que acontece Quando você começa A entender As leis da sua mente Karma ou colher É o que semeou Só é algo Inflexível E inexorável Quando não se reza Nem se medita Sobre as verdades de Deus Mas é preciso ressaltar Que a simples leitura De afirmações Ou orações superficiais Não vai mudar as coisas Não são os seus pensamentos Ou as suas leituras Que farão você mudar Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque deles serão fartos Mateus capítulo 5 Versículo 6 Um desejo intenso De se tornar um novo homem Em Deus E povoar a mente Com as grandes verdades De Deus Permite que seja Um homem transformado Com a lei do subconsciente É compulsiva Você é compelido A expressar As suas suposições E convicções interiores E não mais Pode refletir Sobre os erros anteriores Você se eleva Acima do karma E as consequências Desagradáveis Dos erros anteriores São eliminados Não importa quão horrível Tenha sido o seu crime Pode ser expurgado da mente Quando nos elevamos o bastante Na consciência de Deus Muitas pessoas vivem Uma vida infeliz Frustrada durante toda uma vida Pensam positivo Acreditam no positivo Mas não sentem Que isso é O verdadeiro poder Do infinito Por isso continuam vivendo A vida infeliz e frustrada Apenas pensar no positivo Não é o suficiente Você precisa acreditar E sentir Como sua nova verdade Isto é libertador Isso fará a sua vida mudar A questão é Que muitas vezes A mudança não acontece Da noite para o dia E as pessoas Não estão sendo perseverantes O suficiente Para ir até o final Da jornada E no meio do caminho Estão deixando As suas frustrações Ainda maiores Lembre-se Que são a fome E a sede Do seu coração Pelo amor de graça divino Mais o profundo desejo De tornar-se um novo homem Em Deus Que são as essenciais Para evitar a punição Que sucede Caso contrário O pensamento negativo Será destrutivo Pois o pensamento destrutivo Está sempre aliado Com o sentimento destrutivo Veja a história de Paulo Por exemplo Um homem que mandou Muitas pessoas para a morte Experimentou Uma iluminação interior E tornou-se um homem mudado E Deus pelas mãos de Paulo Fazia milagres extraordinários Atos capítulo 19 Versículo 11 Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas Que ficaram para trás E avançando para as que Diante de mim estão Prossigo para o alvo Para o prêmio Isso quer dizer Que você precisa ter foco Naquilo que você faz Filipenses capítulo 3 Versículo 13 e 14 O prêmio nesse versículo Quer dizer Saúde Felicidade Paz Inspiração E união com a divindade Que volta todos os seus fins A natureza da sua convicção Acreditar Significa aceitar Uma coisa como verdadeira Acreditar que Deus está punindo Por eros do passado É ter uma falsa concepção de Deus Qualquer que seja O seu conceito de Deus Tem um efeito em sua vida Se possui um conceito De um Deus falso E supersticioso Haverá caos e confusão Em sua vida Pergunte a si mesmo O que realmente acredito Como verdadeiro A respeito da presença infinita Dentro de mim A resposta É uma coisa Mais importante Da sua vida Deve vir Do seu coração Não é suficiente dizer Creio em Deus Em que espécie de Deus Você acredita? Comece a acreditar Por exemplo Que Deus é onipotente Possui toda a sabedoria E um amor limitado Inteligente Infinito Perfeição infinita E harmonia absoluta Acredite também Tudo o que é verdade Em Deus É verdade também Em você Pois Deus Ou o Espírito infinito Habita em você É a sua realidade Deus é o homem manifesto O Espírito E forma Constitui Uma única coisa Deus é vida E vida E suas manifestações São a única coisa Comece a acreditar No fundo do coração Que Deus É todo amor Inteligência Verdade E beleza Assim como Também é o seu Eu superior Acredite nisso Da mesma maneira Como acredite Estar vivo Vai descobrir então Que tudo em sua vida Mudará Todos os aspectos Da sua vida Começarão a melhorar Como a saúde A riqueza O amor E a expressão Irá de glória Em glória E seu bem Se multiplicará De maneira espantosa O dia nascerá Como você E todas as sombras Se dissiparão O ópio Acreditar que é essencial Voltar várias vezes Sem contar A essa vida Afim de dissipar Algum karma Ou sofrer por pecados Numa vida anterior É uma espécie de ópio Impota a mente É uma forma de álibi Que atua como anestésico E impede o desenvolvimento espiritual Você deve compreender O absurdo De tal convicção É uma contradição Completa com os ensinamentos Da Bíblia E a sabedoria dos tempos No nono capítulo de João Que é um livro místico Vamos encontrar a história De um cego Que foi curado por Jesus E os seus discípulos Perguntaram Mestre Quem pecou Este ou seus pais Para que ele nascesse cego Respondeu Jesus Nem ele pecou Nem seus pais Mas foi para que se manifestem Nele as obras de Deus João capítulo 9 Versículo 2 e 3 As obras de Deus Representam a lei Da causa e efeito Ele afastou Todas as crenças Predominantes Daqueles tempos Com a de que o homem Devia ter sido um pecador Numa vida anterior E que os pecados Dos pais se refletiam nele Era um sábado O dia que Jesus fez o lodo E lhe abriu os olhos João capítulo 9 Versículo 14 O sábado nesse caso Nada tem a ver Com o dia da semana Significa a convicção O ponto de tal aceitação mental Quando a prece é atendida A única perda Limitação Restrição Ou mal no mundo É a convicção de perda Limitação Restrição Ou mal Ou a doença É o que se chama De filho da perdição Ou sentimento de perda Referido na Bíblia Vim depois E a rezoemos Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam o escarlate Eles se tornarão Brancos como a neve Ainda que sejam Vermelhos como o carmesim Se tornarão como o lã Isaías capítulo 1 Versículo 18 O nono capítulo de João É a resposta Para que os estão Sempre formulando a pergunta Por que uma criança Inocente nasce surda Cega ou aleijada A lei da causa e efeito É um princípio imutável Você pode usá-la Conscientemente Se estiver usando Erroneamente A lei No sentido errado Pode inverter A atitude mental Neste caso Mudará a sequência Dos eventos Eu formo a luz E crio as trevas Faço a paz E crio o mal Eu sou o Senhor Faço todas essas coisas Isaías 45 Versículo 7 Isso significa Que você pode usar As leis da mente De duas maneiras Como usa sabiamente Construtivamente Os homens Chamam de Deus Ou bem Quando a usa negativamente Maldosamente Na ignorância Estupidamente Os homens Chamam de mal Porque infringimos Todos os sofrimentos A nós próprios Orientando a lei da vida Para todo o lado errado Nossos sentimentos E ânimos Criam Qual é o seu ânimo Durante o ato criativo Se os pais Por exemplo Tinham alguém Cuja vista Odiassem Se houvessem Alguma voz Que ouvissem E ressentissem Se estavam bêbados Ou sob a influência De tóxicos Sendo fertilizado um óvulo Durante o ato criativo Produz-se uma manifestação Correspondente Há status de cegueira E surdez na consciência De que decorrem Crianças cegas e surdas Qualquer que seja O ânimo dos pais Uma expressão Correspondente Decorrente pela lei Do relacionamento recíproco A criança Não é uma vítima Da hereditariedade No verdadeiro sentido Do termo A criança que nasce É uma vítima Do ânimo dos pais Durante o coito Está escrito em Ezequiel Que tendes vós Vós que Acerca da terra de Israel Proferiz este provérbio Dizendo Os pais Comeram uvas verdes E os dentes dos filhos Que se embotaram Tão certo como eu vivo Diz o Senhor Jamais Direis este provérbio Em Israel Ezequiel 18 2 e 3 A única coisa Transmitida aos filhos São os ânimos Os estados mentais Ou convicção dos pais É possível Por exemplo Qualquer pessoa Ter um filho Em condição De se tornar Um Shakespeare Beethoven Lincoln E Paderewski Essencialmente Ou especialmente Se está constantemente Pensando Nas qualidades De uma dessas personagens Por ocasião Da concepção Conheci um casal Cego em Nova York Que teve um filho maravilhoso Ele se tornou Um médico iminente Um homem iluminado Conheci também Um casal tuberculoso Em Nova York Que teve uma filha Maravilhosa O qual mais tarde Tornou-se uma música Excepcional Mãe de duas crianças Adoráveis Se você está elevado Na consciência Ao ponto de aceitação Ou convicção De que seu filho Será um homem nobre Digno e espiritual Neste caso Nos termos da lei De relacionamento recíproco Irá se produzir Um ânimo correspondente No infinito O pecado dos pais São os medos As superstições Falsas crenças E ansiedades Que perturbam os filhos Estes ânimos E estados mentais São transmitidos Às crianças Perturbando-as Mentalmente e fisicamente Os pecados São os eros Através da mente O mau uso da lei Pecamos quando nos afastamos Do alvo da harmonia Saúde e paz Os atos bons e maus De os pais e avós Não podem ser transmitidos Através da mente É desta maneira Que as superstições Medos e erros De geração Passada São legados à atual Um pai Por exemplo Inculta o temor A Deus Descrevendo uma imagem De uma divindade punitiva Que irá castigar o filho Esse cresce Acreditando num Deus Que irá Uma espécie de déspota Vivendo nos céus Dominando o mundo De acordo com os seus caprichos Alcançando a libertação Na medida em que você Começa a compreender A onipotência do espírito interior E o poder do seu próprio pensamento Deixe-te conceber Poder a qualquer outra coisa Instalando os conceitos De liberdade Paz, alegria, plenitude E sua mente vive com essas coisas Entrando na realidade delas Em outras palavras Sente que é um filho de Deus Herdeiro de todas as qualidades Poderes e atributos de Deus Proclama sua própria libertação E escreve própria declaração De independência no coração Comece a amar todas as coisas boas A lei da mente reagirá de acordo Abrindo portas do paraíso E despejando uma bênção tão grande Que não há espaço suficiente Para receber A lei das médias O falecido juiz Thomas Tower Em seus incomparáveis livros Sobre as leis mentais e espirituais Ressaltou que todos nós Estamos imersos na mente da massa Leis da média Como ele chamou A mente racial Hoje há cerca de 4 bilhões de pessoas Pensando unicamente Se não fizermos o nosso próprio pensamento A mente da massa pensará por nós Devemos portanto sair da mente da massa E o que quer dizer a mente da massa? É a mente da maioria das pessoas Que hoje tem as suas verdades Em suas próprias verdades Que não abre a sua mente Para aprender e reaprender todos os dias Aquilo que você acreditou ontem Pode ser que hoje Já não seja mais a sua verdade As crenças que você teve Desde a sua infância Podem não ser mais as suas novas verdades hoje E se você nasce Cresce e morre Sempre na mesma verdade Você é uma mente da massa Jesus não disse ao cego Deve espiar por seu karma Nada disso Ele curou-o instantaneamente Pois a presença infinita Não condena ninguém Embora seja aleijado Um homem pode ser curado Se é surdo Pode ouvir Os cegos ficam curados Em lourdes Em outros santuários Pela sua fé E por acreditarem Que podem ser curados Não é o santo que cura E sim a sua fé Em acreditar Então não julgue as pessoas Por elas acreditarem Em imagens e santos Eles estão acreditando Na fé A imagem é apenas Um objeto Da fé Mas se isso serve Para que a pessoa Obtenha a sua cura Respeite a cura Da outra pessoa Isso fará com que você Se torne a sua própria cura Outro Mozart pode nascer Todos os grandes homens E mulheres Que já viveram neste planeta Ainda vivem E deixam suas realizações Experiências e conquistas Como impressões Na mente subjetiva e universal Tomamos conhecimento De suas obras Em histórias Canções e prosa O filho de um homem Psicologicamente falando É a ideia Ou sentimento A respeito de qualquer coisa Ele pode dar concepção A qualquer estado Que deseja conceber Assim se um homem Admira e se detém As qualidades e atributos De Mozart Interessa-se intensamente Pela realização musical dele E adoraria gerar Um filho igual Tanto por dentro Como por fora Durante o ato criativo Resultaria numa personalidade Igual a de Mozart E certamente Surgiria outro Mozart No cenário musical Mas não seria De modo nenhum O personagem Chamado Mozart Reencarnado E sim O pai Instalando na mente Daquela criança A oportunidade De se tornar Um Mozart Pois todas as suas ações O levarão para tal Desde o nascimento Estará com um instrumento Musical em suas mãos E é a prática Que levará à perfeição Seguir uma pessoa Diariamente Fará com que você Possa se tornar Igual a ela Desde que você Faça o que ela faz O que muitas vezes Acontece na vida Das pessoas É que outras portas Vão se abrindo E você vai buscando Novas oportunidades E isso faz de você Uma pessoa melhor Do que o outro Que você desejou ser Ditadores Déspotas E tiranos Ditadores E déspotas São a extensão No espaço Do complexo Ditador Presente no complexo Da mente Da raça Mudando a nós mesmos Mudamos o mundo O mundo consiste Na soma De todos nós Quando um ditador Cruel aparece no mundo Não significa Que seja uma nova Encarnação De Gendes Gandhi Ou de Hitler Ou qualquer outro Tirano Que já viveu antes As crianças Aprendem sobre as guerras Na escola E em casa Quando seus pais Estão envolvidos Em alguns casos São ensinados A odiar As nações vizinhas Essas crianças Crescem com ressentimento E raiva pelos erros Cometidos por esses homens Leem sofregadamente As notícias de crime Atrocidades E atos de violência Tais estados Se imprimem No subconsciente Todos esses ânimos Sentimentos E pensamentos Acalantados Tornam-se concretizados Com condições Experiências E eventos Tudo isso É gravado no subconsciente E deve se manifestar Na tela do espaço No mundo daquela criança O tirano Que aparece numa nação É a personificação De um estado De consciência Do povo Desse país Em particular Não é nunca Um homem Que viveu Mil ou dois mil anos Antes que renasceu É apenas Um estado De consciência Que tornou A nascer São as ações Das pessoas Que levam As reações Ouça Ouça as palavras Do salmista Fui moço E agora Já sou velho Porém Jamais vi O justo Desamparado Nem a sua Descendência A mendigar O pão Salmos Capítulo 37 Versículo 25 Fui moço Significa que Não compreendia As leis da mente Agora sou velho A idade Em termos bíblicos Significa o amanhecer Da sabedoria Quando se é Espiritualmente sábio E se compreende A maneira De como a mente Funciona Então o justo O uso certo Das leis da vida Jamais Fica desamparado Você é justo Quando pensa certo Sente certo Age certo E faz o certo De acordo com A lei do amor Ou boa vontade Para com todos Se os pais E professores Ensinassem As leis da mente E as verdades eternas A prole Não mendigaria O pão Isso significa Que tais crianças Nunca se tornarão Mendigas Párias Ladras E tiranas do mundo Em outras palavras Os filhos Irão consumar A convicção Que temos deles Os filhos Crescem A imagem e semelhança Do clima mental Emocional E espiritualmente Dominante Em sua própria casa De acordo Com os seus pais Ensinando a juventude De uma nação Quem realmente é Apontando o caminho A verdade E a luz Podemos construir Um paraíso na terra E impedir O aparecimento Do mundo De ditadores Déspotas Tiranos E estados De consciências Indesejáveis Que são perpetuados Por preconceitos Ódios raciais E medo do desconhecido Ensine as crianças As grandes realizações Dos poetas Pintores Engenheiros Químicos Físicos Astronomos Míticos E profetas Iluminados De todos os tempos E pode estar certo De que tentarão Imitar os ideais Descritos Neste capítulo Está bem claro Que os filhos São o espelho Dos pais Se os pais São emocionalmente Equilibrados Assim os filhos Os serão Se os pais Forem desequilibrados Estressados E raivosos Assim os filhos Se tornarão Na mesma semente De acordo com o padrão Do lançado Pelos pais Se você quer ter filhos Com excelência Seja uma pessoa excelente Se você quer ter filhos sábios Seja uma pessoa sábia O despertar Do sonho De limitação Há muitos casos De homens e mulheres Que perderam Inteiramente a identidade E personalidade Anteriores Assumindo novas vidas Ingressando em profissões Diferentes E até casando novamente Essas pessoas São vítimas de amnésia Ou perda de memória Em relação aos seus eus Anteriores Não conseguem recordar Os antigos cônjuges E filhos Não tem qualquer lembrança Das antigas profissões Ou ocupações Assumiram um novo papel Na vida Estavam inteiramente mudadas Porque haviam mudado A sua consciência No sentido espiritual Somos todos vítimas De amnésia Esquecemos O que realmente somos E dissemos a nós mesmos Que somos vermes do pó Vejamos, por exemplo O caso de um homem Que desperta do sono E esqueceu completamente Quem é Vai morar nos cortiços Os amigos sabendo O que aconteceu Tentam induzi-lo A voltar ao estado anterior Por causa da amnésia Foi inteiramente apagada Da sua memória O modo anterior de vida Acredita que é seu Lugar é nos cortiços Limita-se a sorrir Para velhos conhecidos E antigos amigos Que não mais podem reconhecer Aceita o papel atual Chega finalmente o dia Em que recupera Subitamente a memória E desperta para o estado Que lhe pertence Com certeza A presteza retorna Ao seu meio De acordo com a dignidade Da sua criação Ficando espantado Sem saber por que está nos cortiços O que aconteceu É como um sonho Para ele Com um aparecendo em muitos Sua vida nesse plano É como as diversas estrofes De um poema Ou cenas de uma peça Porque é o único ser Apresentando-se como muitos A sabedoria antiga Ensina que a iluminação Ou o grande despertar Para a sua divindade Pode acontecer Aqui e agora Neste exato momento Em que você está ouvindo A este audiolivro O velho aforismo declara Se não for agora Virá de qualquer forma Estar de prontidão É tudo Se você está ouvindo A este audiolivro E se ele chegou até você É porque pode ser Que chegou a hora Do seu despertar Para uma nova consciência Aproveite os aprendizados Que o autor deixa aqui Para que você possa Despertar A melhor versão De você mesmo Despertar em você O que você veio fazer Neste planeta Quando o discípulo Estiver pronto Os seus ouvidos Se abrirão Estas são As palavras De Joseph Murphy A fim de elucidar Essa questão Pegue uma substância Metálica Sólida E a esquente A temperatura aumenta Mas por algum tempo Parece que nenhuma mudança Está ocorrendo Contudo No momento Em que a temperatura Alcança o ponto De fusão Do metal E esta começa A se derreter Mudando assim De formato E de aparência E também De sua natureza Da mesma forma A água pode ser Transformada em vapor Que é invisível Já que o vapor É puro E não pode ser visto A água também Se transforma Em neve Gelo Ou granizo Todas são frequências Diferentes de vibração Da água Mas todas são Água Quando um líquido Se transforma em gás A mudança É causada Por um aumento De rapidez Da vibração De partículas E componentes Não importando Se inicialmente O material Era líquido Ou sólido A mesma lei Que se aplica A todos nós Então Se você está aqui Pode ser que chegou A sua hora De despertar Você será A mesma pessoa Em corpo Porém A sua mente Não será mais a mesma Terá mudado A frequência Terá mudado De vibração Você pode elevar O seu índice de vibração E se transformar Pela elevação De um estado superior De consciência Através da constante Contemplação Da presença E poder infinito Neste estado Sereno e meditativo Você gradativamente Se apropriará Mais e mais Dos atributos E qualidades de Deus Meditando constantemente Desta maneira Encontrará Uma grande expansão De consciência É como o calor Que derrete A substância sólida O dia chegará Em que você irá Dereter Todas as inibições Medos Falsas crenças E dúvidas Tornando-se a imagem E semelhança De Deus No aqui E no agora Essa mudança Pode ocorrer Como no caso De Paulo Num piscar de olhos Com a volatização De um corpo Em gás O poder interior O poder interior Do homem É capaz de anular Todas as falsas crenças E leis artificiais Há notícias De aleijados Há anos Que andaram E correram Em incêndios Em emergências Mães e esposas Errem em automóveis Para liberar Os filhos e esposos Onde está Esse poder Está dentro De cada um Não há necessidade De incêndios E emergências Para ativar A presença De Deus interior O homem pode ressuscitar Esse poder e sabedoria Pela contemplação silenciosa No silêncio Da própria alma A verdade É vivida no silêncio A verdade É ouvida no silêncio A verdade É transmitida No silêncio Pois Deus Se ainda não é inscrito Compartilhe Deixe nos comentários A sua opinião A sua opinião Somos o elo Mais importante Deste planeta Faça parte Dessa história Você é o autor Principal Da sua história Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau